O João Guilherme, né, de 14 anos, ele teve morte sefárica e eu optei pela doação, eu e meu esposo, porque a gente, no pior dia das nossas vidas, a gente teve uma oportunidade de dar uma segunda chance para outras pessoas. Então foi uma doação de coração mesmo, porque se pôr num lugar do outro, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã da gente, então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O CECONS São Paulo faz gestão de cinco hospitais estaduais que contribuem muito com a captação de órgãos e tecidos. O Hospital Regional de Gutia, o Hospital Geral de Tapicirica da Serra, o Hospital Estadual de Vila Alpina, o Hospital Estatual de Sapopemba e também de um dos maiores doadores de órgãos do interior do estado, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O CECONS, ele é um hospital de destaque no interior de São Paulo, na questão de captação e doação de órgãos. Eu posso dizer com toda certeza que em Sorocaba nós somos o hospital que mais faz protocolo de morgãos que separe, que é que mais faz doação de órgãos. A gente já tem uma cultura que vai lá de 20 anos com essa questão da doação no conjunto hospitalar. O Hospital Geral de Tapicirica da Serra, desde a sua fundação, então o hospital que está localizado próximo à rodovia Regis Bittencourt, então ele é um hospital referência para traumas dessa região. Então a gente recebe pacientes vítimas de traumatismo, principalmente dessas rodovias, e aí com o atendimento dos pacientes neurocirúrgicos do trauma e também os pacientes com sequelas de AVC, hemorrágico e isquêmico, nós temos um perfil de pacientes que tem a possibilidade de evoluir para a morte encefálica. As três principais causas de morte encefálica são o trauma crânio encefálico, seja ele qual tipo for, pode ser desde uma queda de escada, onde houve um TCE, um acidente de moto, um tiro na cabeça, o AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Tratando de um paciente adulto, após a entrada dele no hospital, eu preciso esperar pelo menos seis horas de entrada dele para eu iniciar um protocolo de morte encefálica. Então pelo menos seis horas, que é a determinação legal, eu preciso ter uma imagem, uma tomografia de crânio que sugira uma lesão encefálica que levaria à morte encefálica e a ausência de alguns reflexos. A partir dessa suspeita eu vou fazer os testes, que são dois exames clínicos, que mostram a ausência dos reflexos cerebrais, que são os reflexos de tronco, e o teste de apneia, que é realizado também, eles são os testes que são realizados pelo hospital. A Organização de Procura de Órgãos manda um profissional externo para fazer o quarto teste, que é o teste complementar, que pode ser, na nossa realidade, ou um dople de artérias cerebrais ou um eletroencefalograma. Porque as pessoas, os leigos, eles associam a morte à parada do coração. A morte é a parada do coração, para a grande maioria das pessoas no mundo. Mas a morte encefálica, ela vai fazer o quê? Você pode ter os órgãos funcionantes, o coração ainda batendo, porque o coração possui uma autonomia própria, mas o cérebro já não tem mais função, ele não consegue mais, o paciente vai estar como irreversível, apesar de ainda ter o seu coração, os seus rins funcionando. Se eu tenho um paciente que foi a morte encefálica e é um potencial doador, eu tenho condições de captar aqueles órgãos e a família autorizou, essa situação é notificada, a central estadual de transplantes, que vai determinar quem é o próximo paciente da fila a receber aquele órgão. Então, esse próximo paciente da fila tem a ver principalmente com a compatibilidade, e aí tem os testes de compatibilidade que são realizados, e também a gravidade dos pacientes que estão lá na fila de transplantes. O EVA, ele é um hospital referência de trauma, de urgência e emergência de toda a região aqui, da parte sudeste da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. O estadual de Sapopemba, ele, a nossa porta é um hospital referenciado, então a gente recebe alguns traumas e outros pacientes, a maior parte dos nossos pacientes são clínicos, né? Então, a gente tem, a nossa frente de doação é a doação de córneas. O paciente em morte cerebral, ele pode sim doar córneas, tá? E órgãos e tecidos. E o paciente de coração parado, que é aquele paciente que veio pra gente, já está em óbito, ou que obtou quando ele chegou ao hospital, ele é o candidato à doação de córneas. No estado de São Paulo, hoje, a gente tem quase 5.300 pessoas aguardando uma doação de córnea. Tá? E uma conta simples que a gente fez no encontro de óculos seria que se cada hospital doasse, fizesse a abordagem, nem a captação, a abordagem de 2% dos seus óbitos elegíveis pra córnea, a gente zeraria essa fila em meses. Na visão do sistema público, é melhor eu enxergar com um olho do que com nenhum. Então, ele dá uma córnea pra cada pessoa. Por mais que ela precise de duas, ela ganha uma, ela retorna pra fila e ganha outra. Então, é extremamente gratificante pensar que uma intervenção minha, eu tirei duas pessoas da fila de espera. Nós recebemos duas premiações. Uma referente à doação de córneas, que se dividiu em dois hospitais. Um do interior de São Paulo receberia essa premiação e outro da capital. Do interior de São Paulo, nós tivemos a felicidade de ser premiado. E a questão da doação de órgãos, a Central de Transplante de São Paulo fez uma classificação dos hospitais naquilo que eles se destacaram. Nós nos destacamos como o segundo do Estado todo na questão de notificação de casos de morte cefárnica. Isso significa que nós somos um hospital que trabalhamos com efetividade a questão da morte cefárnica. Então, nós não perdemos casos. A gente tem uma CIDOT atuante, juntando com a nossa cultura da instituição. Então, nós somos um hospital que, dentro daquilo que é esperado, a gente faz toda a demanda de protocolo de morte cefárnica. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto muito legal, que ela faz gratuidade funerária para todos os doadores de órgãos e tecidos. Então, se a família doar córnea, por exemplo, ela já é candidata a essa gratuidade. Ela tem essa gratuidade, ela é composta pelo caixão do paciente, pelas flores que vão em cima, pelas taxas, algumas taxas do cemitério. Toda captação ou de tecido ou de órgão é realizada única e exclusivamente com o consentimento absoluto dos familiares. Por mais que o paciente que vier a ter o diagnóstico de morte cefálica tenha deixado por escrito ou tenha orientado, a captação só é feita pela organização da procura de órgãos com a autorização expressa da família. Após a doação de órgãos, nós realizamos a reconstituição do corpo. Então, todos os procedimentos que são realizados, eles são no sentido de fazer com que a família consiga realizar um velório normalmente após a doação de órgãos. O nosso trabalho, ele é conhecido também pela capacidade que a gente tem de reverter as situações. A gente já teve muitas famílias que negaram a doação, a princípio, e aí a gente fez um trabalho mais minucioso de conversar, de orientar sobre os benefícios da doação de órgãos e a gente tem o potencial para reverter vários casos de negativo. Eu acho que o principal problema que a gente encontra com as famílias na questão da doação, no momento em que vai haver essa entrevista sobre a possibilidade de doação de órgãos é o desconhecimento das famílias sobre a vontade do doador em vida. Eles desconhecem isso. E a doação de órgãos é um ato de solidariedade, de amor e de ajuda ao próximo. E se você é um doador, deseja ser um doador, deseja que a vida continue e dessa forma ajudar outras pessoas, a gente sempre pede nas nossas campanhas que você avise o seu familiar, que essa é a forma em que no Brasil hoje é autorizada a doação de órgãos. Então avise sua família, uma pessoa sendo doadora consegue ajudar hoje até oito outras pessoas a continuarem a vivendo e ter uma melhor qualidade de vida. No meu caso, não foi salvo só a vida das outras pessoas, mas foi salvo a minha vida, porque todo dia eu sei que uma parte dele está em alguém e quando é salvo a vida não só da pessoa que recebeu o órgão, foi salvo a vida da mãe, do pai, da avó, da família, dos amigos. Então isso é uma coisa que acalenta o meu coração, saber que o João com 14 anos, ele teve uma missão que foi salvar vidas. Então eu fui salva. Amém. 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 Amém.